Pessoal, a nossa aulinha hoje é essa maravilha de bolo, é um butter cake bem tradicional no oriente e um bolo, gente, com sabor incrível e bem diferente. Vou ensinar pra vocês então hoje essa receitinha maravilhosa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí pra estar fortalecendo o canal e se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá pra nossa receitinha? E pra fazer esse bolo butter cake, nós vamos precisar de 200 gramas de manteiga sem sal. Nessa receita, nós não podemos substituir a manteiga por margarina, tá? Porque ele é um bolo de manteiga. Até o nome dele já diz isso, não é? Então, aqui nós vamos fazer um bolo original, como se faz, né? Lá no Oriente e nós vamos utilizar, então, manteiga mesmo. Eu coloquei a minha manteiga na panela porque eu vou aquecer até ela ficar totalmente derretida. Se você preferir, pode derreter também em micro-ondas. Enquanto a manteiga está derretendo, eu já vou quebrar e separar a gema e a para de cinco ovos grandes. Uma vez separados, eu vou furar as minhas gemas pra retirar, então, a película, tá? E enquanto elas estão aqui em cima da peneira, eu posso passar o garfo aqui nelas, porque o que não pode é ir a película para o outro lado da peneira, tá? Então, eu faço isso e ela vai escorrendo. Vou deixar ela aqui reservada, enquanto termina de separar a película da gema e vamos bater as claras em ponto de neve. Quando as claras estiverem assim, em ponto firme, nós vamos adicionar uma pitada de sal e meia xícara de açúcar refinado. A minha xícara tem a capacidade de 250 ml, mas depois na descrição eu deixo anotado pra vocês em gramas também, porque gramas e ml são medidas diferentes, né, pessoal? Agora, então, nós vamos bater até transformar essas claras em um merengue. Bati, então, e formou esse merengue, ele fica assim bem brilhante e é preciso ficar assim, olha, bem firme. Vocês viram que eu retirei aqui a pazinha da batedeira e fica esse pico bem firme, tá? Aqui na pazinha também dá pra vocês observarem, olha, que ele não escorre, tá? Fica bem firme. Vou deixar, então, agora aqui separado. Agora vamos, então, pegar aqui as gemas. Aqui na minha peneira já ficou as peles, tá? Da gema. E aqui do lado de baixo, nós podemos passar aqui um garfo ou uma colher, porque o que está aqui embaixo está livre da película, então não tem problema. Nessas gemas, nós vamos acrescentar um quarto de xícara de açúcar. Estou usando a mesma xícara de 250 ml e também é açúcar refinado. Se você não sabe o que é um quarto, é como se você dividisse aqui visualmente a sua xícara em quatro partes, que é o quarto. E um quarto significa que você vai usar uma parte dessas quatro, tá? Então está aqui o açúcar, vou colocar nas gemas. Uma colher de chá de essência de baunilha. Se você quiser colocar um outro sabor de essência, também pode, tá? Essa essência que eu estou usando, ela é uma essência de baunilha branca, mas pode ser aquela também que é um pouquinho marrom, que é tradicional, sem problemas nenhum, tá? Aqui eu tenho a manteiga já derretida. A minha manteiga, ela está morna, tá? Porque ela não ficou totalmente quente, né? Quando eu levei ao fogo e não é necessário esperar esfriar. Só não pode colocar ela muito quente, né? Para não cozinhar aqui as gemas. E vou colocar aqui também 80 ml de leite. Está em temperatura ambiente, tá? Todos os ingredientes, com exceção da manteiga que eu derreti, estão em temperatura ambiente. Vamos misturar. Bati aqui cerca de dois minutinhos e agora eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo. A minha farinha de trigo não tem fermento, tá? E ela está peneirada. Usei como medida a mesma xícara de 250 ml. E vou misturar novamente, tá? Misturei menos de um minutinho, apenas para ficar homogêneo. E agora nós vamos acrescentar aqui o merengue. Vou pegar aqui, então, aproximadamente metade desse merengue e incorporar aqui na massa. Vamos puxando a massa, tá? De baixo para cima e misturando delicadamente. Agora, então, eu vou adicionar o restante do merengue. Fica mais fácil para incorporar o merengue à massa dividindo assim em duas vezes. Enquanto eu estou aqui mexendo a mão, eu já liguei o meu forno. Está em 180 graus e eu já vou deixá-lo aquecendo antes de colocarmos o bolo no forno, tá? Então, se você estiver fazendo o seu bolo aí, faça isso também. Vai lá, liga o forno, deixa ele pré-aquecendo. Terminei, então, de mexer a minha massa e agora eu vou colocar uma colherzinha de café rasa de fermento em pó. É bem pouquinho fermento mesmo. E nós vamos, então, misturar o fermento delicadamente também aqui na massa. Depois, então, de acrescentar o fermento, nós vamos colocar essa massa na assadeira. Eu vou usar aqui uma forma retangular. A minha forma tem 20 centímetros de comprimento, tem 17 de largura e tem 7 centímetros de altura. E eu coloquei papel manteiga revestindo todo o fundo e as laterais, tá? Fiz aqui um bercinho de papel manteiga. Se você não quiser, você pode untar a sua forma. Porém, gente, tradicionalmente, o butter cake, ele é assado em formas revestidas com papel manteiga. Isso vai garantir laterais do bolo mais clarinhas, o fundo também mais clarinho e, ao mesmo tempo, um bolo retinho, tá? Porque ele não vai ficar desgrudando da lateral do papel. Então, agora eu vou colocar a massa, porém, eu vou reservar uma quantidade bem pequena aqui pra nós fazermos uma decoração nesse bolo. Coloquei a massa, então, aqui com o auxílio, né, da colher ou da espátula, eu vou arrumando a massa na forma. Deixando ela aqui bem reta. E eu deixei aqui na minha tigela uma quantidade de aproximadamente uma colher e meia aqui de massa, tá? Uma colher e meia de sopa de massa. Nessa massa, eu vou acrescentar uma colher de chá de chocolate em pó 50% cacau. Vou misturar. Se você não tem o chocolate 50% cacau, pode misturar um chocolate 32% ou cacau 100%, não tem problema, tá? É que aqui, realmente, eu vou usar essa diferença na cor da massa pra decorar o bolo. Se você não quiser, também não precisa, tá? Vou pegar aqui um saquinho de celofane e colocar essa massa dentro. Vou apoiar aqui o meu saquinho, de forma que fique assim um biquinho, aqui em um copo. E vou colocar essa massa de chocolate. Enrolo, então, aqui o saquinho e agora vou cortar a pontinha. Agora, gente, eu vou colocar essa massa riscando o meu bolo de um lado até o outro. Fiz os risquinhos, então, em todo o bolo. Tentei deixar aqui um espaço bem parecido, tá? Entre um e outro. E agora, aqui com o palitinho de dente, eu vou riscar o meu bolo. Então, eu vou fazer isso, olha. Vou vir riscando de uma extremidade à outra. Agora, feito isso, agora eu vou riscar sentido contrário entre um e outro quadradinho, tá? Então, vamos lá. Agora, então, eu vou levar ao forno. Geralmente, esse bolo demora um pouquinho pra assar, devido à quantidade de manteiga que tem na massa. Provavelmente, aqui no meu forno, vai levar em torno de uma hora. Mas você fica de olho aí no seu forno, porque de forno pra forno dá bastante diferença. Pessoal, e o meu bolo saiu do forno, ficou assando por 55 minutinhos. E ele ficou assim, bem douradinho. E vocês podem observar aqui, olha, super fofinho, tá? E então, eu retirei do forno, deixei aqui em cima da grade e ele já está morno. Agora que ele está morno, eu vou retirar da forma e retirar o papel manteiga dele. Como eu fiz esse bercinho, fica bem fácil de retirar a forma. Vou puxar aqui delicadamente o papel manteiga, porque esse bolo, gente, ele é uma fofura. Ele é muito delicado. Olha, gente, que beleza. Vou pegar a grade, vou virar o meu bolo. Retirar o papel manteiga agora do fundo. Eu gostaria que vocês estivessem aqui pra poder sentir o aroma que esse bolo deixa na cozinha. É maravilhoso. E, gente, olha isso. Que fofura. Agora, eu vou deixar ele esfriar e daqui a pouquinho nós vamos cortar pra ver como está por dentro. O meu bolo já esfriou e eu vou, então, agora virá-lo ao contrário. Vou colocar aqui o prato e vamos cortar pra ver como está essa maravilha. Pessoal, percebam que ele é tão fofinho que as marcas da grade ficam sobre ele. Eu vou cortar, então, e conforme eu estou cortando, dá pra vocês perceberem o quanto ele está fofinho. E eu estou terminando, então, de cortar e nós já vamos pegar aqui um pedaço pra ver como está essa maravilha de pertinho. E olha isso, pessoal. Ele fica, assim, um pouquinho marmorizado por dentro, porque aquela parte de chocolate que eu coloquei em cima acabou descendo um pouquinho também. E olha isso, gente. Que fofura. Sente como ele é fofinho, uma massa super bonita e muito úmido. Olha isso. Hum! Eu não vou resistir. Vou experimentar aqui um pedacinho dessa maravilha. Hum! Pessoal, é show de bolo, como eu sempre digo aqui pra vocês. Esse é um bolo maravilhoso pra você fazer aquele cafezinho ou aquele chá da tarde e servir aí, olha, juntamente com um belo pedaço. Que maravilha! Pode fazer que você vai se apaixonar pelo butter cake. Tenho certeza que esse bolo vai fazer muito sucesso aí, ou no seu cardápio de vendas, ou se for pra casa, com os seus amigos e familiares. É muito bom e bem diferente. E eu vou terminando, então, esse vídeo por aqui, agradecendo muito a companhia de todos vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo encontro. Tchau! E até o nosso próximo encontro.